Olá pessoal, tudo bem? PC Braga aqui. Vocês estão acostumados a me ver no outro quadro, mas hoje sou eu no Profissão Atleta, contando um pouquinho para vocês como conciliar a vida de atleta amador e de diplomata. Vejam aí no canal. Olá pessoal, PC Braga. Estão acostumados a me ver no outro quadro, mas hoje sou eu aqui no Profissão Atleta, contando um pouquinho como é conciliar a vida de atleta amador com a minha profissão de diplomata. Então hoje vou contar um pouquinho sobre como é a profissão de diplomata, como eu concilio com os treinos, mas antes da gente entrar propriamente na conversa, deixa de se inscrever no canal e depois escreva aí nos comentários também o que você achou. Eu ingressei na carreira em 2008, carreira que você ingressa pelo concurso público, trabalho hoje no Ministério das Relações Exteriores, e antes de ingressar na carreira eu tive que ter um pouquinho de um período de sedentarismo para estudar para o concurso. Durante a faculdade eu joguei rugby, a faculdade inteira, sempre joguei futebol, essas brincadeiras, mas o mais sério que eu fiz um pouco disso foi durante a faculdade que eu joguei rugby. Mas na época que eu comecei a estudar para o concurso eu tive que parar, porque no esporte de contato eu não queria correr o risco, sei lá, quebrar a mão, torcer a mão e em vez de escrever na hora do concurso você tem que falar. Então eu falei, não, vamos deixar on hold. Fiquei estudando e em 2008 eu entrei, mudei aqui para Brasília, fiquei um tempo também jogando rugby no Brasília, até que eu me mudei para o Paraguai em 2011, foi o primeiro país que eu fui transferido depois de ingressar no Tamaraty. Chegando lá, continuei um pouquinho no rugby, joguei um ano num time no Curda, que é um time da... jogava no time B do time Curda lá, que eu era o campeão paraguaio. Tentei um ano ainda conciliar, mas os treinos já não estavam me dando muita alegria, se eu ia treinar terça e quinta, o pessoal foi muito receptivo, mas eu não estava jogando com a frequência que eu gostava, eu precisava de uma atividade mais intensa, mais no dia a dia. Essa vida, quando a gente vai para o exterior, a gente sente falta de uma rotina, você é transferido da sua vida cotidiana com seus amigos na cidade que você mora para uma cidade nova e você tem que preencher seu tempo, além do trabalho, com coisas que você gosta. Foi nessa época que eu comecei a correr. Querendo ou não, lá tem uma atividade interessante de corrida, umas duas corridas por mês, pelo menos de Assunção, maratona. E eu fui pegando o gosto, né? Eu já tinha corrido antes, já conhecia e fui tentando conciliar com o trabalho. E foi bem interessante, foi uma parte assim da minha vida que a profissão e o esporte se casaram, eu consegui treinar bem até que eu fiz minha primeira maratona, foi justamente correndo em Assunção em 2013. E aí, depois dessa maratona, eu quis mais. Eu falei, bom, vou aproveitar que eu já estou correndo, vou começar a fazer os outros esportes também. E consegui ir lá, aprendi a, realmente aprendi a nadar, porque fazia tempo que eu não nadava. Comecei do zero, uma escola que chamava Burburritas, que era bolinhas, bem fofo. E comprei a minha bicicleta lá, comecei a treinar lá. Claro que não tem tanto, em Assunção ainda não tinha tanta comunidade de triatlon como você tem no Brasil, mas foi bem interessante. Eu conseguia treinar de manhã, trabalhava durante o dia e conseguia treinar à noite também, né? Nesse período, depois que você muda de só corredor para triatleta, você começa a ter que treinar em dois períodos. E deu para encaixar bem. Saindo do Paraguai, eu fiz meu primeiro meio Ironman enquanto eu morava lá. Fiz em Foz do Iguaçu, justamente no 70.3 que tinha lá na usina. Justamente era um 70.3 binacional, foi bem simbólico. E depois do Paraguai, eu fui transferido para a Argentina. E aí, continuei treinando. E nessa transferência, se acaba, a sua mudança vai antes, né? Então, a bicicleta eu deixei, levei com mala de mão em bicicleta, o resto da mudança foi antes. Mas deixei separado lá as coisas para treinar, porque eu sabia que ia levar uns meses até minha casa chegar no outro país. Nesse período da Argentina, eu fui me adaptando, procurando piscina. Quando a gente muda de país, a primeira coisa que a gente busca é uma piscina para treinar. Fui descobrindo onde correr, onde pedalar, para não perder o treino, né? Eu já estava inscrito para o meu primeiro Ironman. Mas essa mudança, né? Que faz parte da nossa carreira diplomática, tem os percalços que você tem que acostumar com tudo novo, né? Uma rotina nova, uma cidade nova. E a gente que já gosta de esporte, já foi procurando um lugar para morar, assim, que sabia que tinha algo perto para treinar, né? Onde era bom para treinar de bicicleta, onde era bom para treinar corrida. O Buenos Aires foi uma cidade muito boa nesse sentido, tem uma comunidade atlética enorme, muita corrida, todo fim de semana tem corrida. O triatlon também é uma tradição antiga já, né? Desde as décadas de 80, 90, a Argentina tem bastante triatlon. E nisso a carreira e o esporte se casaram perfeitamente, assim, eu conseguia trabalhar bastante, mas também treinar bastante. E principalmente o que a gente mais gosta, que era competir bastante. E para quem mora fora, sozinho, né? Esse negócio de você ter um fim de semana esportivo é fundamental. Foi o que até hoje sempre me agradou nas cidades que eu morei. Você desfruta a cidade de uma outra maneira, você entra em contato com a comunidade local, que é importante também para quem está indo lá exercer uma função, né? Conhecer um pouco das pessoas e fazer amigos, principalmente, porque são os amigos que te dão informações importantes e um pouco da realidade de cada país. Da Argentina eu voltei para Brasília, né? Que tinha sido a minha primeira cidade como diplomata. E aqui o desafio foi me adaptar também a uma nova rotina. A cidade, vocês, quem é de Brasília sabe, quem não é de Brasília vai conhecer, é uma cidade muito boa para treinar. Você tem o lago para nadar, você tem as vias quase sem sinais para você conseguir fazer um pedal longo, para você correr. Mas mudou um pouquinho a minha vida porque eu estou numa outra dinâmica de trabalho. Eu trabalho com negociações internacionais de meio ambiente, mudança do clima. E isso acaba acarretando muitas viagens, né? E viagens longas, assim. As reuniões acontecem principalmente nos países mais centrais, para onde tem mais voos, né? Então, Alemanha, alguns países da Europa ou às vezes na Ásia. E essas viagens entraram na minha vida para bagunçar um pouco a vida de triatleta. Porque enquanto você está na sua cidade, é bem previsível onde tem a piscina, é bem previsível onde você vai pedalar. A partir do momento que você vai viajar, você tem que descobrir onde tem a piscina. A parte principal, acho que mais difícil, ainda é o pedal. Porque piscina, você encontra uma piscina pública ali, você consegue um clube para usar o dia de uso. Mas a parte da bike, você acaba tendo que recorrer às bicicletas de academia. E para a gente que faz treinos longos, você ficar três horas numa bicicleta de spinning, quatro horas numa bicicleta de spinning, com uma cidade para você conhecer, fica na sua cabeça. Vou treinar nessa academia ou vou tentar alugar uma bicicleta? No primeiro Ironman, eu fiz uns bons treinos em aquelas bicicletas ergométricas de academia. Não foi tão interessante, mas serviu. Consegui também usar algumas piscinas públicas nessa época, quando eu viajava. Mas não é sempre que dá, né? Cada viagem dessa, as reuniões são longas e parece exagero, mas não é exagero não. Elas vão desde manhãzinha até o final da noite. E aí deu uma bagunçada na minha vida, eu falei, puxa, o triatlon agora está realmente difícil. Estou lutando com a logística para conseguir treinar. E foi nessa época que eu resolvi voltar para correr e buscar um grande sonho que eu tinha, que era me classificar para Boston, correr uma maratona sub-3. E aí a corrida, nesse quesito, ela se encaixa mais fácil, né? Na vida diplomática, assim, na vida de viagens. Porque você leva o tênis e você corre praticamente toda a cidade do mundo. Tem um parque, algum lugar para você correr. Não é tão fácil quanto eu imaginava. E algumas cidades são bem caóticas, as calçadas, os parques não são tão acessíveis. Mas ano passado foi algo que eu sentei na minha vida. Falei, eu estou lutando muito para tentar treinar triatlon, está sendo muito desgastante. E vou voltar para a corrida. Fiz uma planilha, assim, em corrida e musculação, corrida e musculação. Não tinha desculpa para dar, dá para treinar sempre. E foi quando eu alcancei, eu acho que o resultado que eu mais me orgulho. Hoje que eu classifiquei para Boston, consegui correr a maratona abaixo das três horas. E foi perfeito, assim, a época, consegui encaixar rotina de treino, consegui encaixar o que eu gostava. Voltei a gostar de corrida como eu gostava. Mas já estou com saudade do triatlon. Então, agora é hora de reorganizar a rotina, colocar de novo natação, colocar de novo pedal, musculação e voltar com tudo para o triatlon. Até eu pesquiso muito antes de viajar, né? Porque eu sei que a corrida vai ser parte principal dessa minha época. Eu viajo sozinho, né? Sem a família, então eu sei que eu preciso preencher o meu dia com corrida e com atividades quando não estou trabalhando. E uma dessas viagens foi em Bangkok, né? Eu tinha olhado no mapa lá, vi direitinho onde dava para correr, reservei um hotel ali perto. Eu fui correr a primeira vez, o policial apitou. Eu falei, ué? Daí eu continuei dando a volta, o outro policial apitou. Eu falei, pô, eu vi que podia correr nesse parque, né? Eu olhei na internet. Daí me mandaram para um outro parque lá, que não era esse. Eu falei, ah, melhor eu não desobedecer, né? Eu devo estar fazendo alguma coisa errada. E acabei fazendo meus longos num parque de 400 metros de extensão. Corri 20 quilômetros. Isso às 5 da manhã, porque era um calor também de 30 graus. E todas as corridas, depois eu fui pesquisar, né? Na Tailândia, a maratona começa às 3h30 da manhã. Porque é um sol tão forte, que se você não começar às 3h30, as pessoas vão passar mal. Acho que a primeira experiência na minha vida é que eu saía da corrida com o pé suado, assim, encharcado. E aí, com o tempo, eu fui aprendendo, né? Descobrir a peculiaridade de cada país, saber mais ou menos o que dava e o que não dava. A minha última viagem de trabalho, infelizmente, eu não consegui correr. Foi tanto trabalho, mas as minhas roupas de viagem gostaram muito de conhecer um novo país. Ficaram na mala lá, mas se divertiram dentro da mala. A rotina em Brasília, né? Eu entro no trabalho às 9h, saio à 1h da tarde, tenho duas horinhas e volto depois às 3h até às 19h. Então, o segredo é conseguir treinar de manhã. Eu tento acordar bem cedo para aproveitar. O bom de Brasília é que está sempre sol de manhã, então não tem tanto problema. Eu prefiro sempre correr de manhã, porque eu estou mais disposto. É a atividade que eu mais gosto. Então, ou eu vou correr ou eu vou nadar. Que aí eu já fico com esse exercício pronto, livre na minha cabeça. E deixo para a noite fazer o pedal. Mas aí eu pedalo aqui no rolo em casa. Ou vou fazer musculação. O pedal e a musculação eu consigo fazer com a cabeça cansada. Eu sento e faço. Por isso que eu gosto de correr ou nadar de manhã. Que são aqueles que eu tenho que estar mais disposto para o treino render mais. E saio de casa. Você, eu gosto de correr aqui perto na UNB. Ou correr aqui na quadra mesmo. Brasília, o ótimo disso é que você consegue fazer o seu treino saindo de casa e voltando de casa sem nenhum problema. Natação, nado no clube também. A natação é o que eu tenho mais dificuldade de encaixar no dia. Porque são horários mais restritos da piscina. Então, se eu não for de manhã e eu for só me sobra meia hora para ir à noite. E aí você, atleta amador, talvez sinta o que eu sinto. Quando você pensa assim, putz, eu tenho meia hora de natação. Será que vale a pena ir até lá, trocar roupa, nadar meia hora e voltar? Eu sei que vale. Mas o nosso cérebro às vezes fala que não vale. E vou tentando encaixar a rotina assim, antes do trabalho, depois do trabalho. E no fim de semana, eu fazia o longo no sábado de bicicleta. Agora tem feito no domingo, porque em Brasília eles fecham a principal via. Então, você consegue pedalar bastante sem praticamente encontrar carros. E comecei a correr na sexta noite. Minha técnica manda treinos na sexta noite de corrida longo. Começo estranhável, mas hoje eu gosto. E é, sem dúvida, um dos treinos mais desafiantes. Porque depois da rotina de trabalho, você tem que fazer um longo. Mas eu aprendi que isso aí me dá muita força. Se você consegue treinar longo, cansado, no final de um período de trabalho na sexta-feira, é sinal de que na prova esse longo vai sair também. Então, é uma coisa interessante que o trabalho nos dá. A gente acha que não cansa trabalhar, sim, fisicamente. Mas o trabalho intelectual, mesmo de escritório, te dá um cansaço também. Que a gente aprende a superar com os treinamentos. E isso é importante para levar para a corrida. De manhã, para eu não ter que acordar mais cedo ainda e tomar um cafezão, eu pego uma banana e levo a suplementação para a pista de atletismo, que é onde eu treino de manhã. Eu levo principalmente o carbap de beterraba, que eu consigo tomar antes e durante também os treinos de tiro. fica ali do lado, tem que tomar cuidado só para ninguém tomar no seu lugar. Mas é uma estratégia ótima. E aqui em Brasília, principalmente nessa época do ano, é muito bom quando você consegue ao mesmo tempo se hidratar e colocar energia para dentro. Nos treinos longos, eu costumo levar o gel, o carbap, que eu levo pelo menos dois. Eu tomo um quando o treino é muito longo, mas levo dois porque você nunca sabe, você não vai ter onde comprar ali. Então, os treinos, eu saio daqui de casa e vou até lá no parque da cidade, fico dando volta lá. E é bom já levar a suplementação toda no bolso para não dar nenhuma zebra. Em casa é mais fácil, em casa eu consigo preparar os suplementos, deixo do lado da bike na hora do rolo e vou tomando também, principalmente por treinar ciclismo em casa, a reposição é muito importante, né? Então, eu tomo muito, eu tomo o carbap também de beterraba antes, tomo o gelzinho, mas eu tomo mais a parte líquida e no final a glutamina para repor aquilo que eu gastei e que eu acho importante para a parte de regeneração do corpo também. E na piscina, a mesma coisa, na piscina eu levo, eu estou falando muito do beterraba, mas é verdade, porque é o que mais eu tomo aqui em casa. E nas viagens, principalmente, nas viagens eu não consigo levar tudo porque você tem uma mala mais restrita, né? Eu levo muitas barrinhas, principalmente a barrinha de whey, dica da minha nutri, Lívia. E acordo de manhã, como uma barrinha, duas, vou fazer os longões. Nas viagens eu tenho feito mais corrida ultimamente e a barrinha é perfeita para mim, porque eu acordo, consigo comer rapidinho, e aí volto e aproveito o café da manhã do hotel com calma e como tudo antes das reuniões. E não só as barrinhas também, o mini whey, eu acho que ele de manhã tem sido perfeito. Eu acordo, nessas reuniões não dá para você chegar tarde, né? Se você chegar tarde, não vai ter ninguém no seu lugar lá. Então, para garantir o café da manhã, eu volto, como o whey de manhã também, já faço o meu longão, volto, consigo tomar o café da manhã do hotel. Porque se eu fosse acordar muito cedo para tomar o café do hotel, não vai ter ninguém lá. A gente, você que gosta de correr, você sabe que a gente tem que acordar mais cedo que todo mundo para conseguir fazer a quilometragem. Então, tem sido um coringa principalmente, assim, nessas viagens a minha mala vai cheia e me ajuda a não ter que me preocupar tanto em achar no local a alimentação ideal, né? Dependendo de para onde você vai, você não consegue encontrar aquilo que você sabe que é importante para você comer, se suplementar. Dos lugares que eu fui a trabalho, que o trabalho me levou nesses últimos anos, que eu gostei mais, foi Bom, na Alemanha, que é a sede da Convenção do Clima. Não consegui treinar muito, mas o local para treinar é muito bom, assim. Você tem uma piscina pública que você pagava, acho que, 2 euros para entrar, cerca de hoje, 10 reais, você conseguia usar o quanto você queria. Tem um sistema de ciclovia incrível. Agora tem um aluguel de ciclovia, um aluguel de bicicleta, né? Eu acabei treinando com essas bicicletas de aluguel, foi o jeito que eu consegui, mas deu para... é uma reta, assim, muito legal. E tem trilha durante... você sai ali do centro da cidade, e de 5 minutos você consegue andar numa trilha. E... sempre quando eu vou lá, agora, como todo ano tem reunião lá, fica mais previsível, eu consigo me organizar para nadar, para pedalar, para correr. Eu fiz até os meus últimos longos lá de treinamento para o Ironman do ano passado, nessa cidade. Eu chegava na reunião, 9 da manhã, assim, com um cara de quem já tinha corrido, meu chefe falou, correu quanto hoje? Eu falei, ah, hoje foi 30, dele duvida. Daí eu tinha que mostrar o estado. Ah, que hora você acordou? Não sei. Mas eu sempre vou de manhã, porque no final do dia você não sabe que horas vai terminar a reunião. Mas é uma infraestrutura incrível. Os alemães, não é à toa que eles são as principais forças do triatlo mundial. Ah, então, uma das dificuldades, assim, de programar treino... O treino nem tanto. Você está no lugar, você treina. Mas as provas eu não estou conseguindo me inscrever muito com antecedência, porque as reuniões acabam surgindo, aparecendo. Eu já perdi uma inscrição no Ironman de Bairro Lógico, que é bem chateado. Mas acontece coisa da vida, tem hora que você sabe que não dá para fugir das obrigações do trabalho. Mas isso tem sido o meu principal desafio também com relação ao calendário, saber se eu estarei presente naquele lugar no dia da prova. Então, eu tenho tentado manter, marcar umas férias com antecedência, em Amsterdã na maratona foi isso. Consegui saber que naquele período, eu sabia que eu tinha uma janela para tirar férias final de outubro. E aí eu abri o calendário e falei, onde tem uma prova que eu consiga tirar umas férias legal, programada e ao mesmo tempo correr uma maratona que eu goste, que eu queira. E tenho feito mais ou menos isso. E aproveitando sempre, quando estou em Brasília, fazer as corridas de rua, as corridas que aparecem, os teatros, os tão longos não dá, porque eu exijo uma preparação mais profunda. Mas até o triatlo olímpico, o short triatlo, eu consigo fazer, assim, de um fim de semana. Então, tenho aproveitado para manter o corpo sempre ativo quando eu estou em Brasília. Nas viagens, já tentei encaixar alguma prova, mas sempre me escapa, porque essas reuniões internacionais, eles nunca marcam em dia de maratona, porque em dia de maratona a cidade está caótica também. Mas um dia ainda conseguirei. Eu acho que o principal benefício que o esporte traz nesse meu dia a dia é, principalmente, preencher o dia com um horário que você tem para você, né? Tanto na minha cidade, quanto quando eu viajo, você trabalha muito e você quer uma hora falar, vou me dedicar, vou me dedicar tanto ao meu dia. E essa dedicação, principalmente a corrida, que eu gosto mais, é uma hora de você, com você mesmo, com seus pensamentos, conhecendo o local, principalmente, essa parte eu acho legal demais. Eu vejo um mapinha da cidade, vou e vou andando, acho que isso não tem preço, sabe? Você conseguir recorrer, passear no lugar com seus próprios pés, sentir o cheiro do local, essas coisas que a corrida te proporciona. Em qualquer lugar do mundo não existe uma imersão tão grande quanto você correr, sabe? Não tem city tour que mude a percepção que você tem de uma cidade a hora que você pega uma bicicleta ou põe um par de tênis e sai para correr. E também a simbiose que tem entre a gente que é amador, né? O que você leva do esporte, você aplica no trabalho, o que você aplica no trabalho, você leva para o esporte, que é de sempre querer um pouco mais, nunca desistir na primeira adversidade e saber que tem coisas difíceis na vida que você conseguiu, tanto no esporte como na vida, e que se você já passou por isso, você sabe que aquele obstáculo que você está enfrentando, aquele desafio, principalmente, você também vai conseguir ir aplicando os mesmos métodos de treinamento, foco e perseverança. Não sei se você gostou, se ainda tem mais curiosidades, escreva aí nos comentários, teria um prazer de responder a todos. E não deixem de se inscrever no canal também para ver os outros vídeos, nos outros episódios também, nos outros quadros, estarei aí com uma roupa menos formal, mas trazendo mais novidades para vocês aqui no canal da Probiótica. Até a próxima!